Fala rapaziada, Joel do canal TechBest, estou aqui mais uma vez com mais uma dica aqui para vocês Esse aqui é mais um console que eu estou trazendo para vocês aqui, é o E6 Um console aí com essa caixa bem simples Tem algumas coisas escritas aqui Bateria, 5.000 mAh, olha, eu acho que não é tudo isso não, hein É muita coisa, enfim, é um console da China Inspirado no Instindex, pode ver que ele é muito parecido com o Instindex Eu comprei na cor preta E vamos falar sobre ele aqui, vamos destrinchar e vamos testar alguns jogos nele Vamos ver o que ele é capaz Vamos abrir a caixa aqui Aqui ele está aqui dentro Vem um plástico transparente, bem simples Vem com cabo carregamento USB Aqui está o manual, uma película Como sempre eles mandam, uma película E aqui está o console em si Está aqui o console bem bonito Já está com mais marca de mão, porque eu já abri Só mostrei aqui o unboxing para você Então está aqui o console Esse é o sistema que tem nele, é o sistema dele mesmo, o sistema operacional dele Confesso que não achei um sistema muito bom Está aqui alguns jogos Ele vem com esses LEDs Não consegui desligar esses LEDs, não sei como desligar Aqui estão os botões, está uma entrada de carregamento Foi uma entrada OTG Para você colocar os jogos através do cabo OTG Aqui o botão de ligar, o power Aqui o cartão de memória E o volume mais e menos Aqui está o LR LR, L1, L2, 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 L2 E pode ver aqui que faz uns barulhinhos É até confortável na mão ele Desculpa essa luz atrapalhando aí E aqui Esses daqui não são analógicos Apesar de parecer Eles não são analógicos De clique De clique Não são analógicos Vamos ver se está focando É um material bem bonito Muito parecido com um mini Steam Deck Aqui tem dois alto-falantes Ele é estéreo, tá? Achei bem interessante Para um console bem barato assim Difícil ser um console Você conseguir um console estéreo Ele não tem ventilação Apesar de ter essas grelhas aqui Ele não tem ventilação Mas ele é bem feito Bem bonito É um plástico legal Não é um plástico maravilhoso Que você vê que é de qualidade Mas também não é ruim Está vendo? Não tem barba nenhum Não tem barba Vamos ver se foca Enfim Os parafusos aqui bem feitos Ele é muito parecido com o Steam Deck Antes de testar Eu vou comparar aqui Para vocês verem Então Está aqui o console Está aqui o Steam Deck Olha só Que interessante Olha o tamanho do Steam Deck Mas para você ver Ele é bem parecido O formato aqui Não gostei muito Esses botões aqui No começo eu achei Que não seria muito bom Mas até que Estou acostumando Tem uns botões aqui Olha só a traseira Vamos comparar aqui A traseira do Steam Deck Com ele também Bem parecida É um filho do Steam Deck E ele é bem pequeno A foto Às vezes você Engana Parece que é um Que é um console grande Mas não é Aqui Vou botar o Steam Deck Aqui E ele aqui Bem pequenininho Vamos ver se a gente consegue Focar aqui Bem pequeno Inclusive ele é menor Do que o Odin Pode ver que o Odin É até maior que ele Ele tem uma tela Muito bonita Uma tela até que Bem bonita para os jogos E vem com esses jogos Aqui As configurações dele Ele faz esse barulho Inchado aqui Vou até abaixar aqui Ele vem com esse menu aqui Bonito Meio desenhado Em forma de desenho Nintendo 64 PS1 Mami Neo Geo Esse PS1 Todos os Game Boys Aqui ele tem aqui Os NES Nes Super Nintendo E Game Boys Tem SBA Que eu não estou lembrado O que é Enfim E o Mega Drive Não vejo o Nintendo DS Aqui Tem até o PSP Aqui O PSP Mas eu não estou vendo O Mega Drive Nele aqui Eu não estou vendo O DS Deve ter como instalar Aqui Enfim Vamos jogar alguns jogos Para você ver A performance dele E vamos ver Como é que é Entrando aqui De 64 Está aqui Alguns jogos Aqui Com o desenho Dos jogos Animação Combo Já conhecido Nesses consoles Portáteis Estou aqui Com o Mario Kart De 64 Roda legal Mas eu sinto Mais travadinha Mas eu acredito Que aqui Tem que configurar E também Acho que A questão Desse emulador Desse emulador Em si Desse sistema Que está instalado Nele Que não é bom Ele tem 1 GB de RAM E vem com Ele tem um Supset RK3326 Que todo mundo Já conhece Que já é conhecido Que já é conhecido Que não é muito potente Mas Roda algumas coisas E poderia ser melhor Do que Está apresentando Aqui Então Mario Kart De 64 Até que é jogável Mas eu sinto Mas eu sinto Algumas travadinhas Aqui Como muitos sabem Eu tenho que testar Neo Geo Taking of Fight 97 Como eu faço De costume Aqui Testando em todos Os consoles Eu confesso Que eu achei Esse botão Esquisito Até com uma película Eu achei Esse botão Esquisito Mas até que Para jogos de luta Ele não é tão ruim Já o analógico Eu não considero Muito bom Para luta Aqui Eu acho Tem até algumas Dificuldades aqui De mandar as magias Aí Eu acho O R3236S Bem melhor O pequenininho Está bem aqui Inclusive Eu acho ele Bem melhor Para um Taking of Fight Aqui Mas Até que eu gostei Desse botãozinho Desse estilo Redondo Do jeito que ele está Apresentando Aqui Como é que é Bem interessante Mas aí Até que Para jogar Aqui Ele é legal O Taking of Fight Ele roda bem Muito bem Os jogos de Neo Ele roda muito bem Eu vejo Que há uma coisa Que bem lembrado Que aconteceu Aqui agora Esse botão aqui De sair do jogo É bem perto Aqui do analógico Então em vez em quando Acontece isso Exatamente O que está acontecendo Aqui De você passar o dedo Sem querer Por cima dele Aqui E pausando o jogo Eu acho Que é uma característica Ruim Mas até que Não atrapalha Tanto Pode ver Ele não é perfeito Para jogar Jogos de lutas Assim Mas até que Ajuda muito bem Funciona muito bem Então Jogos de luta Aqui Neo Geo Funciona muito bem Vamos testar Mais um jogo Então tá aqui Então tá aqui Agora a foar De PSP Não roda muito bem Dá algumas travadas Para 11 é considerado jogável Deve estar uns 30 fps Aqui mais ou menos E pode ver que o céu Ali tá preto É um bugzinho Até um bug Para vocês Para ver aí Um Problemas gráficos E O Emolec Uma torceira Não sei se dá para instalar Tem um aí Que tá rolando aí na internet Que a galera está instalando Que dá para aproveitar melhor O desempenho Dos drives Desse console aqui Beleza Então Eu fiz esses pequenos testes aí Jogos de Super Nintendo GBA Todos esses aí Vão rodar de boa Porém Ali O 64 ali Alguns vão dar Vão dar uns travamentos Entendeu Mas Esses mais simples Vão rodar tranquilamente De boa Esse console aqui Tá menos de 300 reais 200 reais E pouco Numa promoção ali Você pode Ter esse console aqui Na AliExpress Eu vou deixar o link Na descrição Onde eu comprei Se você se interessou Pode deixar as dúvidas No comentário Vou fazer mais uns vídeos Sobre ele Vou tentar instalar Um sistema melhor Para poder aproveitar Mais Do que ele Pode oferecer Porque esse sistema Que vem nele É limitado Ele Não aproveita A performance Total Do console Apesar de ser Bem bonitinho aqui Bem organizadinho Entendeu Porque se você ver Aqui o R36S Ele é muito bem Mais aproveitado Aí A parte de desempenho Então Dá para instalar Um sistema melhor Nele aqui E aproveitar mais Desse console Valeu rapazada Então Fiquem com Deus Grande abraço Se eu esqueci alguma coisa Vocês deixam no comentário Que eu vou responder Valeu rapazada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo